Oi, minha gente linda, maravilhosa! Bom, no videozinho de hoje nós vamos fazer arte. Arte como sempre, né? Hoje nós vamos fazer frutinhas lindas, maravilhosas, essa maçãzinha, não é incrível, gente? Você não pode perder mais esse vídeo de hoje. Não sai daí não, bora lá comigo! Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a bexiga. Gente, olha só que incrível! A minha decoladinha, eu acho que vai ficar maravilhoso dessa maneira, então eu vou fazer. Vamos cortar somente aqui a pontinha do balão, pra não dar muito trabalho lá na frente. Feito isso, nós vamos pegar a nossa espuminha de enchimento e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, abrir, né? Aqui, dessa maneira, o balão, e vamos enfiar na espuminha de enchimento. Até você achar que fica, assim, um tamanho bacana. Tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade, só colocando o mesmo aqui. Vou fazer o mesmo nas duas. Nas minhas duas bexigas. E já mostro pra você o próximo passo. Olha só, vai ficando assim. O trabalho de enchimento terminou, ela vai ficar assim, ó, completamente sem forma. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aguentar aqui, ó, e vamos moldar essas maçãzinhas. Sem muita cerimônia. É só você vir aqui puxando, apertando, e ela já vai ficando no formato certinho. Só ir apertando aqui, assim, ó. Pra deixar o enchimento, né? Fazer seu trabalho lá dentro, que é moldar. Vamos apertando, 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 apertando. Até ela ficar nesse formato bem redondinho, bonitinho, que tá aqui a minha do lado. Bom, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um araminho desse de fazer artesanato, bijuterias, né? E vamos torcer, pra ele ficar assim um pouquinho mais firme. Depois dele torcido, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um furinho aqui no fundo, e vamos passar. Ah, antes disso, vamos já deixar aqui o serviço aqui pronto, que é essa parte aqui, ó. É só você pegar, torcer, né? Aqui o cabinho aqui, e depois você vai pegar e vai enrolando ela assim, ó. Não é difícil. Parece complicado, mas não é. É só ir torcendo assim, ó. E já vai ficando bonitinho. Essa parte aqui é muito importante, porque é o que vai moldar o fundo da maçãzinha. E já fica assim, ó. Dá só a apertadinha aqui, e ela já fica bem bonitinha. Bom, agora que nós já fizemos as nossas pecinhas, nós vamos furar aqui o fundo. Bom, se o seu arame for um pouquinho mais forte, mais firme, né? Forte não, mais firme, você pode furar com ele mesmo. Agora, se for um arame mais molinho, precisa fazer um furinho com a agulha, pra poder ele passar, porque o enchimento vai atrapalhar um pouco. Então, vai te dar nervoso. Então, é melhor você furar e vem aqui, ó, e vamos espetar aqui, tá vendo? Ele já vai fazendo o formato da maçãzinha. Então, é melhor eu furar um pouquinho mais. Não pode rasgar pelo seguinte, porque talvez a bexiga vai fazer, assim, um rasgo, sabe? Muito grande, e você vai perder completamente o seu serviço. Aqui é assim, ó, furando mesmo, pra poder passar o negocinho. Agora, sem muita, assim, sem muita dificuldade, já que eu fiz o meu furinho, a gente vai pegar e vai começar a enfiar aqui dentro esse arame meio. Ele, às vezes, vai demorar um pouquinho mais pra passar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas com paciência, chega lá. Então, é só ter paciência que ela vai sair do outro lado. Então, provavelmente, o seu trabalho já deve estar assim agora. Então, o que nós vamos fazer para o próximo passo? Então, a gente vai ajeitar as maçãzinhas, né, pra ela ficar bem bonitinha. Vamos organizar. Não vamos deixar ela amassada, porque agora é a fase mais importante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um arame, né, pode cortar ele um pouco menor, não precisa ser tão grande, e vamos amarrar pra ela não se soltar. E é muito simples. É só vir aqui, ó, e pegar e passar esse mesmo arame aqui, enrolando, pra ela não soltar o balão. Vou fazer isso nos dois, e nós já vamos para o próximo passo. E sempre moldando, tá? Não pode esquecer de moldar de jeito nenhum, porque senão fica muito feio. Bom, e as minhas maçãzinhas já ficou assim, tá vendo? Ficou igualzinha a outra. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a fita verde, né, e vamos enrolar tudo aqui, pra poder esconder aqui, pra gente fazer o cabinho. Aqui não precisa muito de cerimônia, não, porque o negócio aqui é esconder mesmo. Pegar a fita, envolver esse cabinho aqui, pra deixar ela super, super, super bonitinha. Vou fazer nos dois, dessa mesma maneira, e já mostro o próximo passo. Agora vem a fase mais fácil, né? Que é só a gente pegar, passar as folhinhas aqui. Essas folhinhas que eu estou usando é artificial, mas se você quiser fazer também de papel, também fica super incrível. A do pêssego, eu fiz de papel, ficou super maravilhosa. Ai, ficou um pouquinho grande, mas tá valente. E o nosso trabalho já ficou super pronto, e super incrível. Vejam só que lindo, maravilhoso que ficou. Gente, a partir dessa ideia, você pode fazer várias e várias, várias frutas. Olha só. Eu deixei assim com o cabinho, porque a gente pode fazer também o trançadinho, né? E colocando. Olha só que lindo que fica, que incrível só, pra gente fazer. Então, você pode fazer outras frutas também. Você pode fazer o pêssego, você pode também fazer um gilózinho, digamos assim, pode fazer berinjela. Bom, infinidade. E é tudo, tudo, tudo feito da mesma maneira. Não tem trabalho algum que vocês mesmos dêem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí